Fala amiguinho! Vamos continuar a nossa atividade de quadrícula Que começamos na outra aula A gente preparou toda a malha quadriculada Com quadradinhos de 1 por 1 centímetro E hoje chegou o momento De a gente fazer Esse desenho em cima dessa quadrícula Eu não tinha mostrado pra ninguém ainda O modelo Vamos verificar que modelo que é esse aqui Então A ideia é que a gente desenhe Essa figura Que é a Moça com Brinco de Pérola Que é um quadro de Johannes Wermer Pintor barroco holandês É uma reprodução já É uma reprodução em desenho Pra ficar um pouco mais simples E pelo fato de estar em preto e branco A gente conseguir fazer Os detalhes com muito mais facilidade Desenhando Eu escolhi esse modelo Porque é um quadro famoso Primeiro E segundo lugar Porque a gente tem aí Uma situação De rosto Que não está nem de frente Nem de perfil Pra gente poder fazer O desenho Usando uma outra técnica Que não seja O esquema de construção É uma técnica bacana Fácil de fazer Só que Fique bem claro É pra reprodução De desenho Quando você quer copiar Algum desenho Pra você criar um rosto Em três quartos de perfil Você precisa elaborar Um esquema de construção Que te permita Fazer o rosto Na posição que você deseja Mas por enquanto A gente está tateando Está começando ainda Com as primeiras Experiências de anatomia Já fizemos o rosto de frente Já fizemos o rosto De perfil E agora A ideia seria fazer Pela primeira vez Um rosto em três quartos de perfil Uma vez que a gente já treinou Todos os elementos Olho, nariz, boca Na posição de frente De perfil A gente já Meio que conhece Um pouco O formato De cada um Dos elementos Pra se fazer Em três quartos de perfil A gente perde A questão Da proporção exata Porque o rosto Ele vai estar em perspectiva Se eu estou Meio em três quartos de perfil Esse olho Está mais próximo Aquele olho Está mais distante Logo O que está mais próximo Eu vejo maior O que está distante Eu vejo Menor Então Isso Para resolver No traço É um pouco complicado A gente não tem A gente perde A noção Das divisões iguais Que a gente tem Trabalhado até agora Então Uma solução Simples Para a gente Já se aventurar Numa posição Diferente E aprender Uma nova forma De De se fazer Desenhos É através Da quadrícula De Dürer Que é o que a gente Está começando Desde a outra semana Então nós fizemos Aí Toda a malha Construímos toda a malha Na outra folha Quase não dá para se ver Porque eu risquei Porque eu risquei Nessa aqui Muito suave Muito leve Porque a gente vai dar Acabamento Nessa folha Né Enfim E a ideia É a gente copiar Esse desenho Para essa folha Parece ser uma tarefa Impossível Mas se a gente For prestar atenção Aqui Nos detalhes Tem muito elemento O fundo escuro Em preto Muito detalhe escuro Né E tem também Muitas áreas Em branco Então tem áreas Que a gente vai Só pintar Tem áreas Que a gente vai Deixar Só a cor Do papel E se a gente For ver bem A questão De traços Traços Seja traço De contorno Externo Seja traço De contorno Dos tecidos Ou seja Traço de contorno De cada uma Das partes Do rosto São poucas linhas Né E como a gente Vai dividir Essa imagem Em pedacinhos Pequenos Você não precisa Se preocupar Em copiar Um olho inteiro Pode ser Que parte De um olho Num quadrado E outra parte Do olho No outro quadrado O que deixa A construção Um pouco mais Simples De se fazer Então a providência Quando você quer Copiar Qualquer Desenho Primeiro É fazer Um quadriculado Em cima Beleza Então você teria Que fazer E riscar No padrão E depois Verificar Quantos quadradinhos Tem A gente começou Pelo caminho inverso Porque eu já conhecia O modelo Mas na verdade A gente parte A partir A gente parte A construção Se baseando Em um modelo Se na hora De rabiscar Eu percebi Que o meu modelo Tem 14 quadradinhos Aqui Tem 20 quadradinhos Ali Para poder Reproduzir Eu tenho que fazer Uma folha Que tenha 14 quadradinhos Por 20 quadradinhos Por isso Por isso A gente construiu A nossa Mara Daquele tamanho Percebe que tem Numerozinhos E tem letras Aqui do lado Isso é legal Para a gente Poder Trabalhar Com coordenadas Tipo no quadradinho B3 Tem alguma coisa Não Não tem No quadradinho B11 Tem alguma coisa Também Não tem Enfim A gente vai se localizando Pelos números E pelas letras Portanto Antes da gente Mexer nisso aqui Deixa eu buscar A imagem Da minha Folha Vamos lá Então Essa é a folha Que a gente riscou Na outra aula Seria interessante Que Primeiro Você colocasse Os números Aqui em cima De 1 A 14 Né E desse lado Colocasse as letras A B C D F G H I J K L M N O P Q R S T A última Acaba sendo A letra T Certo Então Letras na ordem Alfabética Os números Ali E a gente Vai usar A folha Nesta posição Para reproduzir Aquele rosto Ok Então A ideia É Em primeiro lugar Então Numerar E colocar As letras Em volta Uma vez Feito isso Voltemos Para o nosso Modelo Então É Hora Da A gente Copiar A gente Vai Copiar Como A Ideia É Que Você Vá Checando Quadradinho Por Quadradinho E Linha Por Linha Não Tenta Fazer Um Quadrado Do Meio Depois Um Outro Ali De Cima Não Não Dá De 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 Certo Então Você Vai Seguindo Uma Linha Por Vez Quadradinho A Quadradinho Até Você Compor A Imagem Inteira Beleza Ai Tá Muito Pequeno De Enxergar Então Eu Vou Aproximar Claro A Figura Para A Mexer Normalmente Quando Eu Trabalho Algum Exercício De Quadrícula Além De Fazer O Quadriculado A Gente Cobre O Desenho Né A Gente Cobre O Desenho Então Eu Joguei Uma Corzinha Em Cima Para A Gente Cobrir A Figura E Aí Eu Vou Revelando Linha Por Linha Se Eu Fosse Fazendo Isso Na Prática Eu Cobriria O Desenho Com Um Outro Papel Qualquer Pegaria Uma Folha Como Essa E Aí Eu Iria Revelando Linha Após Linha Na Hora De Copiar O Meu Desenho Certo E É O Que Eu Vou Fazer Ali Só Que De Forma Virtual Por Isso Que Eu Montei Esse Esqueminha Para Poder Explicar Melhor Para Você E A Gente Não Depender De Um Modelo Beleza Então Ó Eu Vou Tirar A Cor Da Primeira Fileira E Vou Aproximar Para A Eu Já Percebo Logo De Cara O Que Eu Percebo Logo De Cara Que A Minha Primeira Fileira A Todinha Não Tem Nada Desenhado Nela Então Fica A Dica Deixa Eu Ver Uma Posição Que Dê Para A Gente Enxergar Aqui As Duas Coisas Ao Mesmo Tango Vamos Lá Isso Assim Essa Posição Da Então Vamos Lá Primeira Linha Então Não Tem Nada Eu Primeiro Já Vou Fazendo Uma Sombra De Leve Com Meu Lápis 6D Ah Mas Não É Escurão Sim É Escurão Eu Não Posso Já Pintar Totalmente Escuro Melhor Não Amiguinho Por Enquanto A Gente Está Só Cobrindo A Área Que Não Tem Desenho Percebe Que Eu Não Estou Nem Pintando Assim Com Uma Exatidão Né Eu Estou Aqui Preenchendo Rapidamente Só Para Que Essa Linha Não Se Misture Com As Próximas Beleza Então Nossa Primeira Linha Já Percebi Que Não Tem Nada Ela É Toda Preta Então Já Posso Passar Para Segunda Linha Vamos Vamos Lá Na Linha B Ali Ó Eu Tenho Uma Quantidade De Quadradinhos Que Continua Em Preto E Eu Tenho Uma Pequena Quantidade De Quadradinhos Que Tem Detalhes Desenhados Né Onde Eu Tenho Detalhe Aqui No 7 No 8 No 9 E Um Pedacinho De Nada Ali No 10 Né O Restante Ó Do 1 Ao 6 E Do 11 Ao 14 Eles São Totalmente Escuros Então Eu Posso Vir Aqui Com Meu Lápis E Do 1 6 Por Isso Que É Legal A Gente Numerar Então Eu Posso Vir Até Ali Aplicando Aquela Sombrinha Inicial Porque Eu Sei Que Aqui Não Terá Desenho Até O 6 Né E A Partir Do 11 Né Então Do 11 Até O Final Eu Posso Vir Aqui E Trabalhar Ali E Agora O que Eu Faço Eu Percebo Que O 7 8 9 10 Tem Detalhes Né Então Vamos Copiar Esses Detalhes O 7 O Nosso Desenho Vou Pegar Um Outro Lápis Que Esteja Mais Apontadinho Esse Aqui Tá Melhor É O Nosso Desenho Começa Aqui No Cantinho E A Curva Vai Morrer Mais Ou Menos Nessa Altura Aqui Em Cima Não É Isso Então A Gente Vai Lá E Copia Só O Que Tem Dentro De Um Quadrado Olha Lá Essa Essa É Tem Mais Algum Detalhe Dentro Do Quadradinho Número 7 Tem A Gente Tem Uma Outra Curvinha Mais Ou Menos Por Aqui Que Ela Termina Aqui Mais Ou Menos Para Baixo Faz Uma Curva Mais Continua Continua Ele Desce Um Pouquinho Continua E Vem Descendo Um Pouquinho Aquele Traço Que A Gente Fez No 7 Ele Continua Um Pouco Aqui Para Dentro E Eu Tenho Aqui Embaixo Um Segundo Traço Aqui Não É Isso Aí Se Não Ficar Igual Não Tem Problema A Gente Tá Tentando Fazer Né No Quadradinho De Número Nove Ele Continua Traço E Quase Morre Lá No Canto Porque No 10 Não Tem Uma Pontinha De Nada Então Eu Continuo Esse Traço Para Cá Até Ele Quase Sumir E Faço Um Pedacinho No 10 Beleza Esqueci De Algum Detalhe Não Né Então Eu Posso V Com Meu Lápis 6B E Preencher O Lado De Fora Com Cuidado Ali Eu Já Dei Uma Escapada Né Não Tem Problema Depois A gente Conserta Acho que Eu Estou Pintando De Leve Vamos Preencher Todo Lado De Fora Aqui Para Deixar Nossa Figura Visível Certo Pronto Copiamos Esse Pedaço Vamos Para Próxima Linha Estou Cobrindo Vou Para Próxima Vou Descobrir A Próxima Beleza Linha C O que Que Nós Temos Aqui Do Quadradinho 1 Até O Quadradinho 4 Não Tem Detalhe Nenhum Do 5 Já Começa E Nós Temos Detalhes Até O Quadradinho 10 No Quadradinho 11 Tem Uma Pontinha De Nada De Sombra Ali Quase Não Se Percebe De 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 4 Do 11 Até 14 6 B Estou Invertendo Os Lápis Eu Estou Fazendo O Seguinte Todo Esse Fundo Que É Em Preto Estou Fazendo Com O Lápis 6 B Até O 4 Aqui Né E Aqui A Partir Do 11 Então Toda Essa Parte Que É Pintada Eu Já Estou Usando 6 B Porque Depois Eu Vou Cobrir Com 6 B Mesmo Então Vai Dar De De Feito Certo E Toda A Parte De Traçada Eu Estou Usando O HB Bem Apontado Bem Suave Vamos Voltar Lá Então Quadradinho Número 5 Ele Tem Uma Pequena Curva Que Faz Assim E Para Aqui E Ele Tem Uma Pequena Curva Que Começa Aqui E Para Ali Isso É O Quadradinho De Número 5 No Quadradinho De Número 6 Essa Mesma Curva Começa Aqui E Morre Lá No Canto Essa Curva De Cima Ela Sobe Em Direção A Esse Cantinho Aqui Sobe E Vem Para Cá E Eu Tenho Um Pequeno Detalhe Que Se Conecta Com A Parte Ali De Cima Aqui Não É Tudo Isso No Quadradinho De Número 6 Esqueci Algum Detalhe Na Quadradinho Número 6 Não Não Esqueci No Quadradinho 7 Esse Traço Continua No Quadradinho 7 Essa Curva Aqui Ela Também Continua E Eu Tenho A Base Desse Traço Que Tem Um Formato Meio Triangular Assim Para Cá Né E Um Comecinho Do Outro Aqui No Quadradinho Número 8 Esse Traço Continua E Para Por Aqui E A Gente Tem Esse Detalhe Todo Desenhado Aqui No 8 Tem Mais Algum Detalhe No 8 Tem Uns Pontinhos Aqui Que Vale A Pena A Colocar E Só No Quadradinho 9 Ó A Gente Seguindo Essa Linha A Gente Tem Um Resto De Linha Pro Lado De Cá E Só E Não Tem Mais Nada Dentro Do Quadradinho Número 9 Né E No Quadradinho Número 10 Ali Onde Tem Aquela Pontinha Ela Desce Um Bocadinho Ela Faz Uma Curva Aqui Para Dentro E Para Mais Ou Menos Nessa Altura E Se Liga Com Uma Outra Curva Que Vai Morrer Embaixo Algo Mais Ou Menos Assim Esqueci De Algum Detalhe Não Então Pega O Seu Lápis 6B Preencha Que Seria O Lado De Fora E Nós Temos Uma Sombra Interna Se Quiser Você Pode Colocar Uma Caçãzinha De Leve De Sombra Por Aqui Onde A Gente Vai Fazer O Sombriado Depois Dá Uma Sujadinha Só Com Lápis Que Nem Eu Fiz Ok Cobr Cobrir Cobrir Vamos Para o Próximo Na Linha D Eu Tenho Só Só Os Dois Primeiros Totalmente Pretos E Aqui O Onze Já Tem Alguns Detalhes Então É O Doze O Treze O Quatorze Então É O Dois O Onze O Treze Ou Doze O Treze O Quatorze Então Vamos Lá Puxa Um Mais Para cá O Um E Dois Doze Treze Quatorze Há Quem Prefire Fazer Toda A Parte Preta Primeiro Dele Todo Pode Trabalhar Desse Jeito Pode Só Você Vai Tem Que Fazer A Figura Toda Linha Por Linha Depois Voltar A Copiar Linha Por Linha Então Eu Acho Que É Um Trabalho Duplo Por Isso Que Eu Já Faço De Uma Vez Só Bom Quadradinho Número Três Nós Temos Detalhes Ali Tendo Detalhezinhos Bem Pequenos No Quadradinho Três Ali Mais Ou Menos No Meio E Vem Pra Cá Temos Uma Pontinha De Nada Que Vem Pra Cá No Quatro Isso Se Conecta Com A Linha Lá De Cima E Não Tem Mais Detalhe Aqui Por Dentro Quadradinho Cinco É Totalmente Branco Não Preciso Fazer Nada Quadradinho Seis É Totalmente Branco Ele Tem Um Poquinho De Sombra Né Quadradinho Sete Quadradinho Sete Já Começa Detalhes Né Então Ele Tem Uma Parte De Traço Que Vem Pra Cá Que Continua No Oito Em Direção Ao Cantinho Ali E Nós Temos Sombra Aqui Né No Sete E No Oito Dá Uma Sujadinha Ali Beleza No Quadradinho No Oito Eu Também Tenho Um Detalhe Zinho Aqui Em Cima No Oito Certo Que Ele Continua No Nove Até O Cantinho Ali Uma Outra Dobra De Tecido Que Vem Pra Cá O Nove Ele Tem Um Pequeno Detalhe Que Continua Ali Em Cima Que No Dez Ele Vai Morrer Aqui No Meio Temos Sombra Temos Sombra Temos Bastante Sombra No Nove Aqui E Aqui Parece A sombra Não Fica Igual Não Tem Problema Lembra Que No Final De Tudo A 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 Melhor Por Enquanto Estou Só Marcando Onde Fica Cada Coisa Certo No Onze Nós Temos Detalhes Vamos Lá No Dez Eu Fiz Isso Aqui No Dez A Tem Mais Coisas No Dez Tem Uma Outra Curvinha Aqui Dentro Faz Isso E Essa Curvinha Continua No Onze E Faz Aquela Ponta Ali Em Cima E Aqui Ela Fecha É Basicamente Isso Aqui Temos Sombra E Todo Resto É 6B Pronto Posso preencher O Outro Lado Também Parece Ser Lento O Processo Mas Ele Vai Indo Até Que De Forma Rápida Dessa Maneira Cobri O D Agora Vou Abrir A Fileira Do E Na Fileira Do E Primeira Quadradinho Não Tem Detalhe No Segundo Já Começa Aqui Os Três Últimos Não Tem Detalhe Até O Onze Nós Temos Então Do Três Até O Onze Temos Desenho Restante É Tudo Escuro Vamos Começar Pelos Escuros Vou Lá E Tampo Só O Primeiro E Aí A Partir Do Doze Em Diante Eu Posso Preencher Com Aquela Sobrazinha De Leve Porque Isso Aqui Tudo Vai Ser A Área Em Preto Agora Vamos Para O Desenho Quadradinho Dois É Um Detalhe Minúsculo Quadradinho Dois É Só Uma Pontinha De Nada Aqui Essa Pontinha De Nada Ela Continua No Quadradinho Três E Faz Uma Dobra Do Tecido Aqui E Já Continua O Traço Ali Para Cema Então Percebe Que Ficaram Duas Dobrinhas Aqui Quadradinho Quatro Ele Está Totalmente Em Branco Quadradinho Cinco Está Totalmente Em Branco Quadradinho Seis Tem Um Pouquinho De Sombra Coisa Mínima De Sombra Quadradinho Sete Ele Já Começa A Ter Mais Sombra Quadradinho Oito Ele Tem Um Detalhe Atraço Que É Continuação Dessa Linha Que Vem Aqui Para O Canto Né Aqui Eu Tenho Uma Sombra Bem Marcada Aqui Eu Tenho Uma Sombrazinha Suave Quadradinho Nove Quadradinho Nove É Aquele Traço Do Canto Ele Continua Até Um Pouquinho Antes Aqui No Final Né Tudo Isso Aqui Dentro É Sombra Percebe Que A Sombra Com O HB Fica Mais Leve Do Que A Sombra Com 6B Né Depois No Final A Gente Vai Retocar Com O 10B Continua O Traço Aqui Aquela Curvinha De Cima Ela Faz Um Detalhezinho Pra Cá E Temos Uma Linha Que Faz Alguma Curvinha Pra Cá E Todo Esse Pedaço Aqui Dentro Tem Sombra Mais Ou Menos Por Aqui Beleza É Isto Acho Que Eu Fiz Bobagem Opio Que Tava No 10 No 11 O Fato De Você Fazer Com HB Te Possibilita Fazer Essas Pequenas Correções Então Vamos Lá O 11 Tem Uma Curva Do Lado De Cá E Uma Pecinha Pequena Para Lado De Cá O 10 A Sombra Desce E Se Conecta Com As Sombras Dali Aí O Nove Tem A Sombra Escura Aqui E Essa Sombra Invade Um Pouco O Oito Aqui Pronto Agora Tá Certo Retoco O Cantinho Retoco O Outro Cantinho Percebe Que É Um Trabalho De Paciência Tem Que Copiando Linha Após Linha Beleza Vamos O F Agora Pobre E Vou Liberar A Fileira Do F Agora Vamos Lá Na Fileira Do F Quadradinho Preto Só Primeiro E No Doze Já Começa A Tem Um Detalhe Zinho Né Então Só O Três De Quatorze É É O Primeiro Ali Na Filha Do F O Treze E O Quatorze Como o desenho Começa A Ficar Grande Eu Em Situações Assim Começo A Fazer As Pontas Primeiro Até Chegar No Meio Como Assim Por Exemplo Vou Começar Pelo Dois Ali No Dois Eu Tenho Uma Curva Que Vem Pra Cá E Um Formato Assim Né No Doze Que É O Último Eu Tenho Uma Pontinha De Nada Aqui Aí Eu Volto Para O Três O Três A Linha Sobe E Depois Desce Até Metade Beleza No Onze No Onze Eu Tenho O Resto Desse Detalhe Aqui E Eu Tenho Uma Área Clara Aqui Com Sombrinha No Meio E Um Traço Que Se Conecta Com Aquele Lá De Cima Voltemos Para O Quatro O Quatro Esse Traço Continua E Vem Até O Final Vem Até O Final Isto O Dez O Dez Eu Tenho Só Um Pedacinho De Nada Claro Aqui E Ele Tá Todo Escurão O Nove O Nove Ele Tá Totalmente Sombreado O O O O O O O O Ele Tem Uma Área Clara Que Tem Mais ou Menos Esse Formato E O Reste Tá Todo Escuro O Sete Essa Área Clara Continua No Sete E Sobe Até O Meio Do Traçado Aqui Na Forma De Linha E E Aí Eu Tenho Uma Sombrazinha Que Faz Esse Formato Aqui O Seis E O Cinco O Seis Ele Tem Uma Área De Sombra Escura Aqui Embaixo Que Pega Ele Todo No Seis Ele Tem Um Traço Que Vem Pra Cá E Continua Ali Só No Cinco Essa Área Escura Ela Faz Uma Curvinha Pra Cá E Um Formato Esquisito Pra Lá Pronto É Isto Preenche o Lado De Fora Preenche o Lado De Fora cobre vamos para o G descobre e continuamos nessa fileira do G o primeiro quadradinho é preto e continuam os dois últimos aqui o 13 e o 14 né então comecemos por ele primeiro quadradinho todo escuro e o 13 e o 14 agora vamos desenhar quadradinho número 2 ele tem uma curvinha que vai para fora assim começa nessa não ele começa bem perto do final não é isso faz isso e volta para se encaixar aqui não é no 3 não tem nada no 4 não tem nada no 5 essa linha começa aqui no canto ela vai até quase o final aqui beleza vamos para o final no 12 no 12 no 12 eu tenho um pequeno detalhezinho aqui que tem esse formato e o lado de fora é todo escuro todo escuro no 11 no 11 eu tenho essa continuação que vai até o cutinho aqui embaixo e essa grande sombra preta desce quase que reta e ela tem uma pontinha clara aqui embaixo vamos preencher vamos preencher o 10 o 10 tem um pedacinho de nada claro aqui aí ó o resto do 10 o 9 e o 8 estão inteiros no escuro então vamos lá o 10 o 9 e o 8 estão inteiros no escuro o 7 tem um pequeno detalhe aqui em cima se conecta com a sombra ali de cima e ele está praticamente todo no escuro também e aí faltou o 6 o 6 tem um pequeno detalhezinho aqui no canto claro e essa sombra que pega o 6 quase todinho ela invade um pedacinho do 5 aqui não é? esqueci de algum detalhe? não! olha o quanto a gente já desenhou o quanto a gente já evoluiu no desenho já foi praticamente um terço da cabeça e fomos fazendo sem perceber grandes grandes problemas grandes detalhes né? deixa eu subir a imagem um pouquinho agora certo vamos cobrir agora é a fileira H na fileira H já começam detalhes do rosto ai meu Deus do céu e agora? não vou conseguir se você esquecer que o olho é o olho e pensar só em linha ai a coisa fica tranquila primeiro não vamos pensar em olho vamos fazer do jeito que a gente tá fazendo até agora o que eu tenho de quadradinho escuro? o primeiro tá inteiro escuro os dois últimos estão inteiro escuros consegue fazer isso? consigo professor de boa então vai lá preenche o primeiro beleza? e preenche os dois últimos pronto agora vamos desenhar o segundo o segundo quadradinho essa linha aqui que fez essa curva ela entra e sai ela faz isso entra e sai não é? eu tô falando só dessa pontinha aqui de fora é o contorno de fora é o contorno que faz o limite de toda a área escura ali certo? dentro do quadradinho número 2 eu faço o ouro inteiro? não tem um pedacinho que sobra pro lado de cá tem uma pontinha que eu não mexo então vou quebrar esse olho em pedaços começar por essa linha aqui embaixo que é quase reta ela começa nessa altura e vem até aqui vamos lá ela começa nessa altura e vem até aqui eu precisei me preocupar com o olho? não pensei numa linha existe um espaço entre essa linha e a linha de cima e existe um espaço entre ela e o limite do quadradinho essa linha aqui da parte de cima do olho está mais ou menos na metade desse espaço então mais ou menos na metade desse espaço eu faço a linha de cima e se a linha não tiver igual não tem problema do lado de fora do olho eu tenho uma outra linha curva ali em cima que encosta no quadradinho né então eu posso fazer essa outra linha curva que encosta no quadradinho ali em cima beleza percebe percebe que eu não estou me preocupando em fazer o olho eu estou me preocupando em copiar as linhas bom agora tem essa parte escura do olho aqui né que ela pega mais ou menos metade desse espaço aqui né então nesse espaço mais ou menos metade é onde fica essa parte escura do olho beleza está o olho inteiro ali não ainda tem um pedacinho que sobrou para o outro lado o pedacinho que sobrou para o outro lado é mais ou menos do mesmo tamanho do pedacinho que sobrou para o lado de cá não é isso então esse esse tamanho eu repito aqui para fora e fecho o formato e dou uma pintadinha olha ali ah mas não está igual não não está igual realmente agora é hora da gente fazer um pouquinho mais detalhado escurece mais ali com 6B a parte de dentro a bolinha que aí o olho fica parecido oh tá estamos no quadradinho 3 no quadradinho 3 além de ter esse pedacinho do olho eu tenho mais um dois traços não tem um dois traços um traço grandão e um traço pequenininho o traço grandão está um pouquinho próximo do meio aqui e faz uma curvinha para lá está um pouco próximo do meio aqui e faz uma curvinha para lá e eu tenho um traço menor aqui do outro lado é isso tem mais algum detalhe no quadradinho 3 não não tem vamos para o quadradinho 4 o quadradinho 4 já tem um outro pedaço do outro olho percebe que não é o olho inteiro é uma curva e uma outra curva onde elas morrem aqui ela começa mais ou menos no meio e morre nessa altura como é que é começa mais ou menos no meio e morre naquela altura ali pronto assim é a única linha do quadradinho não em cima dela tem uma outra linha aqui em cima dela tem uma outra linha aqui vamos lá faz a outra linha aqui em cima beleza próximo quadradinho tem grandes detalhes não tem uma sombrazinha só aqui embaixo né ó sombrazinha de nada então eu tipo eu continuo esse traçado até aqui mais ou menos tudo isso é escurão e eu tenho um pouquinho de sombra por aqui né só o próximo quadradinho próximo quadradinho essa linha ela continua até aqui mais ou menos e eu tenho sombra em cima dela e tenho sombra aqui fora dela também não é os próximos quadradinhos dos 7 até o 11 são todos num tom só o 11 só aliás o 10 ele tem um pequeno detalhezinho aqui só né então do 10 pra trás tudo é sombra percebe como a gente acha que é um monte de detalhe na verdade não é no 11 essa linha desce e vai afinando e essa linha desce e vem pra cá e eu tenho sombra fora no 12 essa linha desce e eu tenho sombra fora é isso né aliás essa sombra aqui é maior é isso beleza nessa aula nós vamos até a linha J beleza então cobre vamos destampar a linha aí só descer um pouquinho que eu tô cobrindo os números ali de cima né pode ser que atrapalhe um pouquinho aí melhorou são muitos programas rodando no meu computador por isso que tá lerdo assim pra cobrir a linha mas já tá funcionando bem né vamos fazer a linha aí agora a linha aí eu tenho um quadradinho escuro no primeiro e os dois últimos continuam escuros olha lá você vê que meio que se repete o padrão por linha aqui né ó então volta lá preenche o primeiro e preenche os dois últimos beleza vamos começar a desenhar quadradinho dois o que que nós temos no quadradinho dois só o contorno aqui do rosto o resto do quadradinho é branco né olha que fácil então ó tem só o contorno do rosto ali ó acabou o lado de fora sobra ok quadradinho três quadradinho três eu tenho um pedacinho de nada desse traço menor e o traço maior ele continua em direção ao canto mas não encosta no canto ó tem uma distanciazinha mínima né então vamos lá como é que é ele vem até aqui né ó ele faz isso e aqui ele faz um um tracinho de nada ali beleza quadradinho número quatro aqui ó eu tenho esse pedaço aqui do olho e mais nada desenhado aqui dentro só esse pedacinho de nada aqui né só esse pedacinho de nada aqui parece ser difícil né mas quando a gente quebra em pedaços pequenos a coisa acaba saindo próximo quadradinho quadradinho cinco esse tem bastante detalhe mas ó o espaço que eu coloquei dessa linha ele meio que se repete para o lado de cá para fechar o formato não é isso então ó essa distância que eu fiz eu posso fechar o formato para cá posso fechar o formato para cá e tudo isso aqui vai ser a bolinha do meu olho aqui ó não é isso o que mais que eu tenho de linhas aqui o resto é sombra aqui dentro eu tenho uma sombrazinha que faz uma curva para cá e segue para cá de leve quer detalhar um pouco mais? pega o seu 6B faz o pontinho preto lá no meio do olho escurece a parte de cima que aí você vai conseguir fazer com que pareça com o olho mesmo próximo quadradinho quadradinho número 6 ó eu tenho uma sombra que desce para cá eu tenho esta sombra que começa aqui ela desce para o canto de cá e tudo dentro é sombra percebe que do 8, 9, 10 aliás o 7 o 8, 9, 10 todos eles estão na penumbra então vamos lá ó 7 8 9 10 todos eles só tem sombra parece ser um bom detalhe né? mas não é um bom detalhe porcaria nenhuma não ó quadradinho 11 quadradinho 11 eu tenho um traço aqui no meio e duas faixas brancas aqui né? então esse traço no meio ele continua aqui eu tenho uma faixa branca para o lado de cá e uma faixa branca que faz esse formato do outro lado aqui é sombra aqui é sombra quadradinho 12 quadradinho 12 essa forma vem para cá essa forma morre mais ou menos aqui no meio lá onde está o ponteiro do mouse e a partir desse meio eu tenho uma linha que faz isso e do lado de fora tudo é sombra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 última linha do dia vou deixar as 10 linhas para a outra aula cobre última linha de hoje é o J então última linha de hoje vou lá e apago para a gente fazer os detalhes quadradinhos escuros o primeiro continua todo escuro o último continua todo escuro o penúltimo quase inteiro tem uma pontinha branca de nada aqui embaixo então como é que é o primeiro ali do J todo escuro o 14 da linha J todo escuro e o 13 tem uma pontinha de nada ali e o resto é todo escuro não é isso? ele tem uma pontinha de nada aqui essa pontinha de nada se comunica com o que no 12? ela faz uma pontinha aqui e aí esse formato morre aqui e essa faixa ela continua branca descendo sombra fora sombra aqui não é? isso é o que tem no 12 vamos ver lá do outro lado do outro lado no quadradinho número 2 eu tenho o contorno do rosto e eu tenho a ponta do nariz aqui ó morrendo no cantinho como é que é? eu tenho o contorno do rosto que vem descendo aqui mais ou menos a Apple e aí essa linha que é o nariz ela pega um pedacinho do 3 mas ela vem toda pra cá vem toda pra cá do lado de fora do 2 é sombra percebe que eu não tô preocupado com o formato inteiro do nariz eu tô seguindo linha por linha bom no terceiro espaço além daquele cantinho que a gente já desenhou pra poder fazer a ponta a dobrinha do canto do nariz ela morre aqui né ó mais ou menos na metade ela começa aqui e morre aqui ó faz um trequinho assim aí eu tenho um pouquinho de sombra aqui em cima do nariz e um pouquinho de sombra aqui embaixo sombrinha de nada temos detalhe no quadradinho sim no quadradinho 4 temos temos a sombrinha que continua aqui no canto e só mais nada quadradinho 5 tem detalhes nada também quadradinho 6 quadradinho 6 eu tenho a sombra que invade pra cá quadradinho 6 eu tenho a sombra que invade pra cá e olha e olha que essa sombra ela começa no 6 ela continua no 7 continua no 8 continua no 9 continua no 10 e vai morrer num pedacinho do 11 então eu vou lá pro 11 fazer o pedacinho que falta vou fazer o tracinho que falta aqui no meio no 11 e a sombrinha que falta aqui no 11 também preenche fora e preenche essa galera toda até o quadradinho 6 ali ó cara você tá desenhando muita coisa não é um dois três traços o resto é sombra percebe como é simples a gente se assusta porque é um desenho realista mas a partir do momento que você quebra em pedacinhos pequenos fica fácil de fazer terminamos? não mas olha já fizemos metade do desenho hein vamos fechar aqui pra você ver como ficou o seu trabalho certo por hoje é só beleza tchau pra vocês